Hello! Onigrouse and Unibon! E hoje nós vamos jogar jogos aleatórios da Vandinha! Vou pegar mais pé pra olhar contigo. Tá, nunca bloco, gente. Então eu vou começar aqui, ó. Vamos jogar essa aqui que mais pessoas jogaram, que é 300 e 300 pessoas. Vamos entrar. Se for chato, a gente só simplesmente sai. E vocês vão ver aí, vocês vão dizer qual é o mais legal. A evangelha não está com a esquivela, mas eu gosto de troca. Ah, gente, eu vou só assistir que o meu não está atualizado. Vamos jogar o outro, porque esse aqui não tem ela de Vandinha. Ó, tem a mãozinha, tem tudo. Será que é? Olha! Ó, é tudo preto e branco. É parkour, entendeu? Aí tem aqui, ó, a foto da Vandinha. Aí tem a mãozinha. Ah, esse aí tem menos de ar, né? É menos mal. Também tem os pula-pula do arco-íris. Por enquanto não tem nada muito de Vandinha. Olha! A foto da Vandinha. Ó! Ela está trocando coisa lá que eu esqueci o nome. A linha 2. Vamos ver. Olha a foto. A foto. 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 Ó, tem mais coisa da Vandinha do que do outro. Tem, tem. Olha a foto da Vandinha. Olha a lateral aqui. Oi, Vandinha e o... E o... Esse é o Tyler. O Tyler. Michel. Acho que é pelo roxo, né? É pelo roxo. Pelo roxo. Minha cor favorita. Qual a sua cor favorita? Coloca aí nos comentários. A minha é roxa, amarelo. A minha é preto. Rosa. Eita, tu perde life quando... Life. Ó a faca. A faca. Olha a faca. Olha a faca. Olha a faca. Tem que olhar pra faca. Deixa eu pular agora. Vou dar o que? Deixa eu ir. Perdeu. Ó. Perdi. Perdeu também. Meu Deus, como eu sou fraco. Quando alguém perde vai ter que ir pro outro. Tem mais? Quer que tem mais? No final tem um... Charles. Quem que é Charles? Rapaz, você tá inventando os nomes, papai. Não, isso é muito chato. Vou procurar outro. Vamos procurar outro, porque esse aqui não tem nada a ver com pandinha. Só tem umas coisas. Ó. Olha só como é que começa. Esse aqui tá melhor. Ó. Oi. 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 Tem que ir rápido. Tem que ir rápido, eu acho. Esse aqui tá... Eita, morreu. Eita. Esse parece que tá mais legal. Vamos ver. É, vamos ver. Não tem escape, não tem nada. É massa escape. Rapaz, isso aqui é escape, isso aqui. Será que a pandiana aparecer ali? É um monstro. Ó, tem que escapar das facas. É, mas só que... Oi. Esse é mais bem feito dessas tumbas. Tumba? Que que é tumba? Isso aqui pra mim é tumba. É tumba. Tumba? O que que aconteceu? Eu não entendi o que que aconteceu. Eu já passei nessa fase aqui. Nossa. Acho que tá um pouquinho pouco desse jogo aqui, viu? Vamos ver aqui. Ai, ai, ai. Eu acho que não pode acertar. Ó, eu acho que não pode encostar na faca. Eu tenho certeza, né? Olha só, gente. É porque assim, ó. É só tu ir. Aí tu pula aqui. Né? Aí tu mostra. Vai, vai. Vai, vai. É. 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 Eu não sei qual é a coisa certa, então eu vou passar. Meu Deus do céu. Pra você saber disso. Porque eu sou inteligente. Pra você saber disso, gente, hein? Dá pra passar. Olha o carro, cara. Isso é bem feito, é isso? É. É verdade. É bem feito. Bem feito que você perdeu. Pula, 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 pula. Não acabei. Cheguei. Gente, eu vou sair e quem vai ficar aqui é a Clani. Cheguei. Agora a mamãe chegou. Ai. É o quê? É uma coisa da bondinha. É a minha bondinha. A bondinha gigante. A paciente. A gente tem que ficar passando pelo... Parcruzinha. É, parcruzinha. Odei, parcruzinha. Ela odeia porque ela gostou. É. Por isso mesmo. Odeia porque eu não sei, porque é muito ruim. Ai, ai. Eu fico nervosa. Só de olhar. Oh, oh, ah, ah. Não é bíblia. Bíblia? Não, é livro, né? Acho que é livro porque tá muito fino pra ser bíblia. Mas qual o sentido aí, hein? A gente tem que passar. Chegar até o final. É. É os obstáculos de parkour horroroso. Vamos ver. Essa escada sem fim aí, acabou? Acabou. Então não é sem fio, né? Então não assistiu. Isso é de caixão. Ai. É teleproso. Não sei. É só coisa preta e branco porque a bondinha tudo gosta. Preto e branco. É. M? É, a bondinha é M. Ela é M. Ai, pode todos achar. Qual é que pode? Acho que é os pretos. Porque a bondinha é preta. É não? Ela é preta e branca. É verdade. Ela tem preto e branco. Ela prefere preto. Eu prefiro preto também. Não. Eu gosto de branco. Eu sou uma bondinha. Eu gosto de preto e branco. Eu prefiro branco. Eu amo roupa preta e branca. Eu prefiro branco. Apesar de eu estar o bichinho preto e branco. Não necessariamente preto e branco. Eu gosto de preta e gosto de branco. Gosto as duas juntas também. É, mas eu acho que fica muito gótica. Tá chique. Ó, como tem uma bondinha. Escavando. Chegou? Aham. É, eeeeee. Aos, a gente ela viu? Agora vamos aí para outro dia. Outro desafio. Isso tu consegue dar a bola. Find the Wednesday characters. É tipo, break. É para achar os ca... Os... Pessoa da bondinha. O textou tem que achar as pessoas. Os personagens? É, os personagens. O monte de Balão é. Ai! Não pode encostar. Eu acho que falei fofo. Agora vamos pra lá. Pra lá. Pro cálmo. Nuvem escura, preta. O LUVEга cauca. E o arco-íris, não nada ali. Ele é calvo. Quem é calvo? Esse aqui, ó. Esse homem aqui. Que ele? É o tio dela. É o tio... Esqueci o nome dele. Mas é o tio. É o tio dela, esqueci o nome dele. O que é isso? É uma... Ai! Ai! Uma lousa. Uma esponja. O menino das abelhas. Ah, aquele amigo dela das abelhas, da colmeia. Aquele que fica... É... Saída! E agora? Onde é a saída? É minha face por ali? Sim. Mas eu vou fazer o parkour. É o que é o lado mais difícil. É por causa da que... Eu sei que... Ou seja, o certo seria por aqui. Por causa que era pra ser o parkour. Mas aquele ali é o jeito mais fácil. Hum... É? Tenho quase certeza que ela queria que eu fizesse o parkour. Ela ou ele? Quem queria o parkour? Quem queria o parkour? Entendi. Aê! Pô! Cadê? Cadê? Peguei já! Êêêê! Já acabou. Esse é bem, né? Isso é ingraça, né? Bem, é. Qual a por? Qual a por? Ai, tipo, a porra... Não sei. Não sei. Não sei. Não sei, só que... Só que da vandinha. Que a gente chega na mãozinha. Eita. Urra, urra. Eita, morri. 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 Tum, 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 tum. Agora eu vou passar assim. Uuuu! Vai lá! É tudo ali, é? Eu vou passar reto. Uuuui! Eu vou passar reto. Uuuui! Ah, agora! Vai reto agora, vai reto. Viu? Eu fiz, né? Urra! Uuuui! Foi a outra! Ai, que susto. Micha sortuda! Vai virar uma hora. Uuuuuh! Morri! Pra cá, pra cá, pra cá. Você queira! Ué? Você foi pro lado de cá. Você não foi pra frente, não. Mulé! Vai pra lá. Eu errei! Dá uma benção! Ah, foi um perfil, não. Vou tirar essa ponte. É chato isso. Eu vou pro outro. Eu tô pergada desse barulho. É chato. Chato, né, gente? Chato! Comentei qual foi o mais chato. Mais chato. Não, mais legal. Deve nem um legal ainda, né, Marcia? Foi só aquele parkour, né? Gente, isso aqui não tem nada. Ah! Ui, não tem nada! Me pega. Eu quero com a tela, cara. Eu quero falar. Ela tem que te buscar. Ó, bem hello. Vai. Vai te pegar. Cadê? Elas voltaram pra baixo. E se você tem informação, por favor. Entre em contato. Entre em contato. Mas não tem informação. Gente, então, como a gente não achou nenhum jogo legal da rodinha no Roblox. Não procure a rodinha no Roblox. Vai encerrar, né? Vai encerrar até o vídeo. Então foi isso, gente. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Papai do céu também saiu.